Música Eu me lembro de uma frase aí que teve nas manifestações na América Latina, né? A gente já perdeu tanta coisa nos últimos anos, agora os avaldas perdeu o medo, né? Então, eu acho que o espírito é esse. Estamos botando a rejeição na proposta. 21, 22, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parabéns a todos vocês aí, por terem participado até o final. Muito obrigado.